Quando ele quer jogo, a galera se anima, cara. Dueto Morena, eu, você... Bora pra esse dueto aqui, bora. Cantem comigo, este é meu primeiro dueto. Eu sou o verde, você é o azul e nós dois o amarelo. Você poderia ter caprichado menos no beijo. Não conheço. Devia ter pegado leve na hora de amar. Devia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava dita. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou nada, você só queria brincar. Se eu conseguir dormir, não é cafeína. Culpa da Morena, do beijo da Morena. Se não dá balada, eu será. Não faltou de queimar. Culpa da Morena, do beijo da Morena. Eu não conheço a música, cara. Aí fica difícil.